Não troco o seu despertador pelo cantar no galo Não troco o seu carro bonito pelo meu cavalo Não troco o seu carro poluído pelo pó da estrada Aqui não tem tronco, só tem boiada Nosso céu é lindo e a noite louvarada Aqui o nosso alimento é gente que faz Plantamos de tudo pro gasto e um pouco mais E se vier fazer visita, é que a gente gosta Moda de viola, uma boa prosa Em volta da fogueira, então a gente mostra Pelo amanhecer tem um cantado galo O cheiro do mar com gota de arvalho E é tão gostoso beber um café olhando o sol nascer Pego meu cavalo, saio pelo pasto Toco meu berlante, apartando o gato Sei que sou caipira, mas vivo melhor morando aqui no mato Veja lá Aqui o nosso alimento é gente que faz Plantamos de tudo pro gasto e um pouco mais E se vier fazer visita, é que a gente gosta Moda de viola e uma boa prosa Em volta da fogueira, então a gente mostra Meu amanhecer tem um cantado galo O cheiro do mar com gota de arvalho E é tão gostoso beber um café olhando o sol nascer Pego meu cavalo, saio pelo pasto Toco meu berlante, apartando o gato Sei que sou caipira, mas vivo melhor morando aqui no mato Meu amanhecer tem um cantado galo O cheiro do mar com gota de arvalho E é tão gostoso beber um café olhando o sol nascer Pego meu cavalo, saio pelo pasto Toco meu berlante, apartando o gato Sei que sou caipira, mas vivo melhor morando aqui no mato Oh, 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 oh Tchau, tchau.